Quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Transponsul, grande destaque aos 38 anos do Grupo Apsul, da família Apsul, do time Apsul Destaque hoje aqui também é o Paulo César Bertolini, do Transportes Bertolini Uma mensagem para este time de 38 anos do Grupo Apsul Para este time da Apsul, nós estamos junto com eles desde os 38 anos Quando eles iniciaram com a corretora, estamos aí participando E desejamos a eles muitos sucessos, que venham muitos anos de felicidade E que a empresa deles, junto com a nossa, possam aumentar sempre os clientes E estar junto nessa luta aí Paulo César, a emoção de participar dessa história de uma empresa emblemática, histórica, emocionante e imagina É uma emoção enorme poder participar desde quando iniciou a Apsul Então nós somos parceiros, né? E vivendo junto todos os momentos, os bons e os ruins E uma parceria é feita disso, entre o cliente e o fornecedor E nós estamos muito felizes em participar agora nessa festa aqui dos 38 anos Que sirvam as façanhas do Grupo Apsul, do time Apsul, da família Apsul, de modelo a toda a terra Muito obrigado Valeu, obrigado